Peraí que o vídeo não começou ainda. Sabe, a gente tá no pré-vinheta. E não vai ter vinheta porque eu perdi a vinheta desse canal. Eu perdi a vinheta desse canal. Eu formatei o computador. E aí eu fui procurar o backup e eu não tenho o backup da vinheta do canal que o Eric fez pra mim. Cara, que dor no coração. Então, tá. Sem vinheta mesmo, vamos começar o vídeo. E aí, galerinha do YouTube? Como vocês estão? Sejam bem-vindos ao Falha de Cavalo Upstorm, um canal de mais de um milhão de inscritos. Que vem aqui só pra ver a minha cara de frustração ao falhar T9. Cara, eu tava olhando aqui e não tem conteúdo mais, né? Nesse canal. Só tem Falha de Cavalo. E engraçado é que boa parte desses quase um milhão de inscritos, que só falta 996 mil agora. Não sabe nem por que eu tô fazendo isso. Meu, eu sou muito desleixado. Nem expliquei pra vocês por que eu quero tanto isso. Tem gente que me pergunta. Mas vamos aproveitar esses 20 minutos que eu tenho aqui pra aprender inglês de graça. De graça com uma coisa, com uma situação que me surgiu hoje numa aula muito divertida que eu tive. Tava conversando com a minha aluna e a gente deu muita risada numa frase que ela formou, que era mais Cadu is Confused. E eu dei risada, não da cara dela, porque faz sentido. Mas eu dei risada, porque se você pegar essa frase mais Cadu is Confused e traduzir por português, jogar no Google o tradutor, vai aparecer assim. A minha gente tá confusa. E é ok. A gente fala desse jeito. Não tem problema nenhum a gente falar desse jeito. Mas agora a gente vai ter que perceber que tá faltando uma palavra no português aí, que a gente não precisa inventar e a gente não precisa começar a usar. Mas a gente tem que ter consciência de que falta. Pra entender que em inglês existem duas palavras diferentes pra essa mesma coisa. Tudo bem? Pra explicar isso pra ela, eu tive que dar uma volta e aí eu joguei no Google aqui ED&NG Adjectives. Eu joguei e aí eu caí nessa página, que depois eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo pra vocês. Joguei no Google, entrei na primeira página que me apareceu e aí chegamos aqui. Adjetivos terminados em EDI e NG. Eu vou tentar resumir ao máximo sem ter que explicar tudo. Então, assim, basicamente quando você tem um adjetivo, uma qualidade que vem de um verbo. Oi? Não sei o que é adjetivo, não sei o que é verbo. Tudo bem. Quando você precisa de um adjetivo que vem de uma ação, ele pode terminar em ED e NG. Então, você pode ter BORED, que é entediado, BORING e entediante. Você pode ter CHOCKED, que é chocado, e CHOCKING e chocante. Tá vendo como se eu te dar um monte de exemplos, você vai se ligando sem nem ter que entender a teoria por trás disso. Frightening é de assustado. Frightening é assustador. Annoy é de irritado. Annoy é uma coisa irritante. Então, aqui eu tenho toda uma coluna da esquerda, esquerda, o lado onde vocês não usam o relógio mais. Na esquerda você tem terminando com ED e aí é alguma coisa afetada pelo verbo, no sentido de alarmado, agravado, irritado, entediado. Então, isso daqui, o verbo afetou a pessoa e ela está daquele jeito lá. E isso daqui, quem causa? Quem causa isso? Então, para você estar entediado é porque o seu dia ou a sua vida está muito entediante. BORING. BORING. Então, a gente tem que ver a diferença entre o ING e o ED. Eu não vou traduzir isso daqui porque vocês têm Google Tradutor aí na casa de vocês. Tem um monte de palavras que a gente usa e outras que não. Essa lista nem é tão grande assim, mas ela é bem bacana. Tem uma explicaçãozinha super didática, interessante, que caso você já manje um pouco dos paranóis do inglês. Gostei muito dessa página. E aí vamos ao então, ao caso da frase que ela colocou. E aqui, eis que a gente encontrou um adjetivo com esse, um exemplo com esse próprio adjetivo. Quando você fala I am confused, eu estou confuso porque algo me deixou assim. Agora, quando eu falo I am confusing, eu sou confuso porque as outras pessoas não me entendem e eu deixo elas numa situação confusa. Então, quando eu escutei ela falando assim, my sketch is confused, é engraçado porque a gente deu vida à agenda e a agenda está perdida. Ela não sabe o que está acontecendo. A agenda não sabe o que está acontecendo. E não é isso. A gente quer dizer que a agenda, quem olha para a agenda dela, fica confuso porque essa agenda está confundível. Inventamos agora, tá? Confundível. Se essa palavra existe, e até existe, se você procurar no cenário, você encontra ela. Mas assim, quando na sua vida você saiu na rua e falou, nossa, eu não converso com aquela pessoa porque ela é muito confundível. O povo de bate na rua, acho que você está doente, você fala uma coisa desse. A gente fala confuso para quem ficou e também para quem faz ficar. Mas em inglês a gente tem duas formas completamente diferentes, que é confused, quem foi afetado, quem está confuso e confusing para quem atrapalha a cabeça dos outros. Entendeu? Então, vamos ver aqui, vamos ver se a gente encontra outros pontos defectivos da nossa língua. Alarmante, alarmado. Agravante, não. Alarmante, alarmado. Depois, agravado, agravante. Aqui, amused, amused e amusing. A gente não fala eu estou divertido hoje. Porque se eu falo assim, eu estou divertido, dá a impressão que as outras pessoas estão achando graça em mim. Então, a gente não usa isso. Mas a gente usa para alguma coisa amusing. Uma coisa que, nossa, que divertido. Aquela coisa é divertida para a gente. E aí faz com que a gente fique com aquela cara de daora. Meu, é impressionante como a gente não precisa de determinadas palavras, porque a gente tem palavrão para isso. E tá, tudo bem. Astonished. Sua avó, na época que ela estava procurando namorado, talvez ela tenha dito para uma amiga dela, aí ele me deixou atônita. É uma palavra muito velha. Você pode passar a sua vida inteira na rua, andando e escutando as pessoas falando. E você pode não escutar essa palavra atônito. Porque hoje a gente fala amiga, estou passada. É mais ou menos isso, astonished. Bored, entediado. Captivated, cativado e cativante. Isso daqui é perigoso, né? Porque às vezes você é cativado, mas não é cativante para outra pessoa. E às vezes a outra pessoa é cativante para você e você não é para ela. Challenged, desafiado. Challenging, desafiador. Charmed, encantado. Vocês já pensaram em BDO, em item de BDO, nada a ver, gente. Isso daqui é enfeitiçado, encantado. E isso daqui é geralmente uma mulher encantadora. Olha que engraçado. Determinadas palavras que são muito boas para a gente, elas têm uma raiz não tão boa assim. Tem raízes não tão boas assim, porque... Pensa nas bruxas. As bruxas do Witches, elas tinham feitiços. E esses feitiços poderiam ser maldições, curses. E poderiam ser charms também. E os charms eram aqueles feitiços que funcionavam em homem para tomar controle deles. Então, uma bruxa quando usava um feitiço em um homem, ela era charming e o cara ficava charmed. E aí isso começou a ser usado como elogio para uma mulher que é tão bonita que ela deixa os caras babacas do jeito que a gente fica quando vê uma mulher bonita. Então, charmosa, essa palavra que a gente usa aqui. Nossa, agora ela é charmosa. Como você está charmosa hoje, amiga? Esse charmosa vem de encantadora no sentido de deixar homens enfeitiçados. Não parem de usar palavras. Charming é uma palavra boa hoje. Mas ela adquiriu essa conotação boa ao longo do tempo. E aí a gente tem aqui no Confused, Confusing. Depressed é deprimido. Depressing é deprimente. Deprimente. É diferente de Depressive que é depressivo. Então, para você ver como você não precisa gritar e falar os palavrões muito bravos, às vezes você fala baixo e devagar e fala para uma pessoa, you're depressing. Acabou o carraso da pessoa. Não precisa falar bem nada. Disappointed, desapontado, disappointing, desapontador. A gente não fala isso, né? Tem palavras longas que a gente não se dá o trabalho de aprender porque a gente não precisa, porque a gente tem palavrões para isso. Disappointed é desapontado. Desappointing é desapontado. Já chamou alguém de desapontador? Desapontadora? Você fala se é burro pra caralho e resolve. Discouraging, discouraging, disgusted, disgusting. Vamos ver. Quem estuda espanhol acha que embarrassing é da grávida e não é. É com vergonha, tá, gente? Embarrassing é uma situação embaraçosa. O que mais nós temos aqui? Chega, né? Vocês já entenderam. Então, relieved, aliviado. Aliviado. E reliving... Tô engraçado hoje, né? E reliving é uma coisa que alivia. Da mesma coisa que relaxed é relaxado, relaxing é relaxante. Eu tô repetindo um monte de exemplos aqui pra vocês verem que tem... Troubled, troubling. Isso daqui, ó, desafiado. Isso daqui é desafiador. Então, ING sempre pro lado que causa e o ED sempre num ponto em que já foi afetado. Tudo bem? Então, I'm tired now. Eu tô cansado agora. Por quê? Porque my flight was tiring. Porque o meu voo foi cansativo. Porque o voo, ele causa cansaço. Então, se alguém chamar você de tiring, fique puto porque é uma coisa indelicada de se dizer pro outro. E olha que perigo. Você tem interested. Vamos ver o que você tem aqui nessa lista. Interested. Interested é interessado. E interesting é interessante. Vai que você chega pra aquela mina que você tá querendo te ver calar e fala assim... E quer falar pra ela... I'm interested. Eu estou interessado. E R fala assim... I'm interesting. Você fala pra ela... Eu sou interessante. A mina vai olhar pra você e falar... Para de ser babaca. Não se metem em crenca. Ok? Espero que seja útil. Leiam bastante essa tabela. Se tiverem dúvida em relação a qualquer uma dessas palavras, joga no Google que você vai achar a tradição. Até a próxima.